Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo, hoje estou com uma pistola aqui de Airgun, então ela dispara aqui as esferas de aço calibre 4,5mm e é movido HSO2 12g Então como dá para ver aqui na maleta, é uma KL92, modelo de uma Beretta M92, calibre 4,5mm da KLI Ele fala platinho, porque essa aqui é uma cor prata, é uma cor cromada, então vou abrir aqui a maletinha para a gente ver como que ela é Então aqui está a pistola, uma Beretta M92, aqui tem o manual, nessa parte daqui de cima, vou tirar aqui, vai dar para ver eu tirando aqui E o manual de instruções, vou deixar aqui dentro que o manual de instruções tem as informações de manuseio, vou tirar a pistola aqui para a gente poder falar dela Então para quem assina meu canal, já viu que eu fiz um vídeo desse modelo, só que é na versão M9A1, no caso como é da marca KLI, é o KL92A1 Eu fiz também do KL92A3, que é o mesmo modelo da M9A3, eu fiz na cor prata, na cor preta e na cor tan, que é na cor coiote E agora vou fazer da M92, da KL92, que é a réplica da Beretta M92 A diferença básica é que ela não tem o trilho Picatinny, é uma Beretta tradicional Ela não tem aquele trilho tático que tem na M9A1, na M9A3, para quem quiser colocar um, sei lá, um reddote, um laser ou uma lanterna Então isso aqui é uma réplica da Beretta clássica Vou colocar a maletinha aqui, para a gente falar dela Então está aqui uma pistola full metal, ela tem todas as travas funcionais Ela tem aqui o blowback, ela para aberta quando acaba a bolinha Tem a folga aqui no alterberro, que é normal, por motivo de funcionamento Ela tem as travas funcionais aqui, retendo o ferrolho A trava do gatilho ambidestro, para canhoto e para destro Ela funciona aqui na ação dupla, na ação simples A sola semi-automática Retendo o magazine O magazine dela aqui, na cor preta, em metal Todas elas vem com o magazine na cor preta, tá? Independente se é prata, se é preta, se é tan, o magazine é o mesmo Então aqui é uma capacidade para umas 18 esferas, né? E o CO2 vai aqui dentro Tá? Para colocar o CO2, é só tirar essa tampinha, né? Que simula um bumper Para tirar, tem uma travinha aqui, não sei se vai dar para ver, ó Está meio escuro É só puxar a travinha com a unha, ó Puxou para baixo, tá vendo? Puxou para baixo E já fica solto Para fazer aqui a retirada do parafuso e colocar o CO2, tá? Como eu já tenho dito, né? Nos vídeos da KLI A única crítica que fica é porque não vem a chave, né? Para fazer aqui o aperto e o desaperto desse parafuso Grande parte, ou a maioria, sei lá, 95%, 99% Das pistolas de air gun que precisa colocar o CO2 Ele vem com a ferramenta, né? Ele vem com a chave, ou é... Na maior das vezes é a chave Allen, né? Então ele vem com aquela chave Allen Quando não é o aperto manual Para poder fazer aqui a retirada e o aperto do parafuso Porém, a KLI, né? Fica essa crítica Que não vem a ferramenta Então você tem que pegar uma moeda ou uma chave de fenda Para poder, né? É... Colocar o CO2, tá? É uma... É um detalhe, né? Que não vai afetar nada no desempenho do equipamento Porém, deveria vir, né? A ferramenta correta Para poder... É... Fazer esse... É... Inserção do CO2 no carregador Tá? Então está aqui a pistola Né? Vou mostrar ela aqui agora esteticamente Nessa cor cromada Ela até tem um... Ela é bem espelhada, ó Tem um reflexo aqui, né? É... Ela vem com as marcações, ó Da bereta, tá? Ela tem aqui também, ó Calibre 4,5mm Do outro lado aqui também, ó Tem a marcação da bereta E o número de série individual, tá? É uma pistola muito bacana Que sai bastante É... É uma pistola que... Né? Essa cor é bacana Porém Tem que sempre estar passando um paninho Porque qualquer detalhe fica Qualquer pegada, né? Fica aquele... Fica digital, né? Vai marcando aqui Então é uma cor bem bonita Porém Tem que sempre colocar um paninho Porque, ó Qualquer coisinha já vai ficando Essas marcaçõezinhas Que tem que ficar limpando Mas é isso, né? Vale a pena É uma pistola muito bacana Vamos fazer aqui a pesagem E a cronagem, tá? Pra quem tem bereta Pra quem conhece bereta Quem já pegou Sabe que é uma pistola muito robusta Gostoso de... Né? De pegar ela Pra poder dar uns tiros E vamos lá Fazer aqui A pesagem Vamos pesar aqui primeiro O carregador Deixa eu posicionar aqui A balança Então só o carregador Sem gás E sem as esferas 276 gramas Só a pistola 654 Os dois juntos Sem gás E sem bolinha 930 gramas, né? Com esferas aqui Com o CO2 Vai chegar próximo de 1 kg Tá? Já tá próximo de 1 kg, né? Vai chegar um pouquinho mais Tá? Então é uma pistola bem pesada É full metal Né? A única coisa que não é metal É o grip do cabo Que é um polímero E esse bumper aqui, né? O detalhe do magazine Tá? O resto aqui é tudo metal Tem alça e massa de mira fixos Né? Com um pontinho vermelho aqui Na massa de mira Pra auxiliar na visada E é isso Ah! Pra fazer a desmontagem Primeiro escalão Sem o carregador inserido É só pressionar Esse botãozinho do lado direito Deixar pressionado E girar a alavanca de desmontagem Do lado esquerdo O ferrolho já fica solto aqui Pra fazer a limpeza E a lubrificação Né? Fazer a manutenção Tem aqui a mola recuperadora Com a guia de mola Com o cano Outer barrel Né? O nozzle Enfim, tá? Pra fazer a montagem É só fazer o processo inverso Colocou aqui no trilho Né? Voltou aqui Deixa eu puxar aqui Deixa eu ver que eu voltou Segura Volta aqui a alavanca de desmontagem E tá preso novamente Beleza? É... Não tem muito mais o que falar Né? É uma pessoa muito bacana Ela tem os arelhos Né? Os arelhos aqui em metal Deixa eu ver se é metal Não, os arelhos Acho que não é metal Tá? Acho que parece ser um polímero Pra colocar um fiel Né? E é isso A época era uma beireta clássica Aí Tá? Vamos fazer aqui a cronagem Vou colocar o CO2 primeiro Né? Então pra colocar o CO2 Eu vou tirar a tampinha Né? Eu já tenho uma chave aqui Que auxilia bastante Ela quase preenche aqui o espaço todo Ó Do parafuso Então Quanto mais pega Né? Quanto mais preenchimento tiver A ferramenta que você for utilizar aqui É A qualidade do aperto nesse magazine Fica melhor Tá? Tem relatos Que alguns Bom, enfim É O CO2 Engraçado que pra mim Esse aqui é da Rossi Tá? Só uma observação É CO2 pra mim É tudo igual Né? O pessoal fala assim Ah, tem CO2 que é mais forte Que rende mais Pode ter Né? Assim É possível Mas assim Na prática Pra mim Né? Cada um tem uma percepção Mas pra mim É Em geral É tudo igual Né? Porém Pelos relatos Né? Dos clientes Dos usuários Que tem O modelo KLI Dizem que o CO2 Da marca Leão Talvez por causa do formato Aqui do bico Principalmente Eu não sei se tem um milímetro A mais aí De largura Enfim Ele não Não encaixa nesse magazine Da KLI Tá? Assim Ele vai encaixar Mas na hora do aperto A válvula Não vai dar pra ver aqui no vídeo Mas aqui embaixo Lá embaixo Lá embaixo Vai ter uma válvula Que é onde faz O furo aqui Que rompe o lacre do CO2 Então ele tem um espaço lá Que ele é bem Ele é bem Como que eu vou dizer Ele é bem justo Né? Então Essa válvula que tem nesse magazine Ele é bem justo O buraco lá Ele encaixa Quase que certinho No CO2 Da Rossi Da Crossman Sei lá Da Da Umarex Da Pufdino Né? Da Aurox Enfim Na maioria do CO2 O único relato Que eu tive De algumas pessoas É que o CO2 Da marca Leão Pode ser que mude Alguns lotes Né? Mas É o que eu estou tendo De feedback É que o CO2 Da marca Leão Nesse carregador De CO2 Da marca KLI É Não fica bom Tá? Não Não se faz o aperto Ali faz o aperto Ele estoura Ou não estoura É Enfim Não adianta ficar forçando Porque senão vai Estragar aqui A Né? O berço aqui Do Da pontinha do CO2 Da válvula aqui A interna Tá? Então é isso Só uma observação Mas vamos usar aqui O da Rossi Né? Coloquei o da Rossi aqui Ó Coloquei Vou fazer aqui Primeiro aperto aqui Deixa eu ver se eu posso fazer o manual Se não eu faço com a chavinha mesmo Fazer aqui ó Tem que fazer com cuidado Pra ele pegar a rosca Pra não espanar Tá? Faço o aperto aqui ó Quando ficar justo É porque encostou o CO2 É o lacre Né? Na válvula Então o que eu vou fazer? O último aperto Eu faço sempre o magazine virado pra cima Pra não vazar gás Vai vazar gás? Vai Mas vaza menos Né? É O ideal é sempre fazer o aperto virado pra cima Tá? Então eu vou girar aqui Ele vai romper o lacre Vai vazar um pouquinho de gás Eu giro até ele parar de vazar Ó Ó Estourou Girei um pouquinho Não tá vazando mais? Dá pra apertar mais? Dá Reserva o óleo de vedação Eu estourei o CO2 Não tá mais vazando Não precisa ficar Tuxando muito aqui Tá? Então eu coloquei o CO2 aqui dentro Vou colocar as esferas Aqui ó Eu coloco por baixo aqui ó Por baixo aqui tem uma abertura mais larga E eu vou colocando aqui por baixo Ó É Eu sei que tem alguns lotes Dessa marca KLY Que ela vinha com o speed loader Né? Porém esses últimos lotes Não estão vindo com o speed loader Então eu tenho que fazer aqui Manualmente Tá? Eita Caiu aqui Vou colocar só algumas Pra gente Né? Fazer o teste Vamos lá Quase enchi Tá? Pro vídeo também não ficar muito extenso Né? Não adianta a gente ficar atirando Atirando Porque a tendência É só pra gente fazer uma média do FPS Porque a tendência A cada tiro que vai dando É ficando mais fraco Né? Porque a pressão vai acabando Tá? Então vamos lá Vou colocar aqui O bumperzinho Né? O acabamento Coloquei aqui Inseri na pistola Vou ligar o crono aqui antes O crono já vai estar configurado Pra 4,5mm Deixar o apoio aqui Pra ver se aparece na câmera Vou fazer a ação Né? Porque é uma cima automática Então coloquei O CO2 Coloquei As esferas Vou fazer a ação a primeira vez Pra entrar a bolinha no cano Tá pronto pro disparo Vamos lá Vamos fazer a cronagem Vamos ver se tá pegando aqui O crono na câmera E a pistola Olha aqui Então 304 FPS Com 1.5 Joules Eu vou dando os tiros E eu vou falando aqui Pra não ter que toda hora Ficar mexendo no crono Tá? Mas a média Geralmente é essa A pistola com blowback De esfera de aço É... Não passa muito disso Tem aquelas pistolas Que tem o blowback Parcial Aí é outra história Mas as pistolas Que tem o full blowback Né? É o FPS E o Joules Geralmente esse É... Por um lado O realismo É maior Né? Comparado com pistola Que não tem blowback Ou pistola Que tem blowback parcial Vamos lá Olha só a pancadinha Que dá É... Foi pra 1163 FPS Mas provavelmente Pegou errado Vou mostrar aqui Ó Tá? 22 Joules É claro que Tem que desconsiderar Mas vamos lá Continuar aqui Deixa eu estar pegando aí Ó 300 320 FPS Com 1.67 Joules Ela travou aberta aqui Porque acho que tava empunhando De uma forma errada Mas tá com esferas ainda Ó Vou soltar o ferrolho Tá pronto Ela parou aberta aqui Porque eu que tava segurando De mau jeito aqui Tá? Então vamos lá Continuando aqui 317 FPS Com 1.64 Joules Não pegou Não pegou Deixa eu zerar aqui Vou zerar o crono de novo Tá zerado Vamos lá Ó 325 FPS 1.72 Joules Tá numa média Muito boa Tá? Pistola com blowback Com 1.7 Joules Já é uma Já é o limite aí Geralmente De pistola com blowback De esfera de aço 328 FPS Com 1.75 Joules 327 FPS Com 1.74 Joules 329 FPS Com 1.76 Joules Tá só aumentando 329 Não alterou 330 Ó Tá só aumentando Olha aqui 330 com 1.78 Joules Tá? Essa média De 330 FPS Pra pistola de esfera de aço Com blowback Tá excelente Né? Tá excelente 320 Com 1.67 Joules 326 Com 1.73 E 324 Aqui ó Último tiro 324 FPS Com 1.71 Joules Ela parou aberta Porque agora sim Acabou as esferas Né? Eu vou tirar aqui o carregador Pra mostrar Né? Acabou as esferas Tá? Ela trava aberta E Deixa eu colocar em cima da maletinha aqui Mostrar o crono Então aqui ó Né? Depois que eu reiniciei o crono Pegou 8 tiros Né? Uma média de 326 FPS Máximo de 330 FPS Né? Então assim Tá excelente Né? Tá Uma média muito bacana A pistola aqui Da KLI Né? O modelo KL92 Deixar ela aqui Deixar ela aqui assim E é isso Tá? É O pessoal pergunta Só mais uma observação O pessoal tem gente que É claro Muita gente Sabe como funciona a Ergan Né? Mas tem muita gente Que tá vendo agora Tá começando agora Não tem muita informação Não sabe É E Né? Tem muita gente que ri até Das dúvidas Mas Tem muita dúvida Por incrível que pareça O pessoal perguntando Ah Em pistola de Ergan 4,5mm Eu posso colocar BBS Aquelas esferas de plástico É Eu falo Se você achar A esfera de plástico Calibre 4,5mm Pode usar Né? Pode usar tranquilamente Ela foi feita Pra disparar As esferas de aço 4,5mm Né? É Então assim Ergan é pra disparar Esfera de aço Porém Se você achar Esfera de plástico No calibre 4,5mm Que eu acho que é muito difícil Pelo menos aqui no Brasil Eu nunca vi pra vender Né? Pode colocar Né? Não sei qual que vai ser a vantagem Eu acho que a vantagem De Ergan é justamente essa Disparar com esfera de aço Pra quem quer disparar Com esfera de plástico Porém no calibre 6mm Tem as Airsoft Que também é muito É excelente Eu particularmente Pra fazer brincadeira Treinamento É claro Brincadeira de Airsoft Tem que ser com equipamento De Airsoft Né? Mas assim Treinamento em casa No sítio É E brincadeira de tiro alvo Mesmo Cada um tem sua opinião Mas eu particularmente Eu gosto mais de Airsoft Né? Porém o Ergan É muito bom E eu sei que tem muita gente Que gosta Né? E é isso Tá? São só algumas observações Pro vídeo também não ficar muito extenso É... Não sei se esqueci de falar mais alguma coisa Não tem muito o que falar também Né? Eu já fiz alguns vídeos Do modelo Beretta Né? Com as versões aí A1, A3 Né? Agora a clássica É o que muda mais É a esteticamente Mas o desempenho O funcionamento Pelo menos aqui no crono Na balança É... É... Pra não dizer que é igual Né? São bem idênticos Tá na mesma média E é isso Uma pistola muito bacana Muito bonita É... Eu não sei Quando que eu vou conseguir postar Esse vídeo Né? No YouTube Espero que quando eu conseguir postar Ainda tenha Disponível Mas também se não tiver É só me chamar ali Né? Nos comentários Do vídeo Ou na descrição Do vídeo Tem os links Né? De contato É só me chamar lá Que se não tiver A gente vê a previsão De chegada Né? E faz todo o trâmite Aí Tá bom? Então é isso galera Tamo junto E até a próxima